E aí galera, o programa Invasão Rocker veio hoje para São Paulo, aqui na Avenida Paulista, conferir o encerramento do quinto festival do Cinema de Bordas que acontece no Itaú Cultural. O Invasão conversou com alguns diretores e curadores do evento e você confere hoje essa matéria no Invasão Rocker. Bom, primeiramente, o Cinema de Bordas não é uma estética, né? É muito mais um conceito, um conceito que aglomera uma quantidade de filmes que são de diferentes tendências no Brasil. Existe toda uma produção cinematográfica no Brasil que não tem circulação central, ou seja, que não passa nas mostras autorizadas, que não passa no circuito comercial. Então o objetivo do Conselho de Sistema de Bordas é, na verdade, juntar essa produção que está espalhada pelo Brasil, e pelo interior do Brasil, e dar uma espécie de cara a ela, ou seja, trazer, fazer com que ela emerge para todo um mainstream oficial. Basicamente é isso. A marca registrada da amostra de cinema de bordas é esse ecletismo, essa mistura de todos os gêneros. Não faz distinção. Não é só terror, não é só kung fu, não é só ficção científica, não é só melodrama. É tudo junto e misturado ao mesmo tempo e agora. Então essa é a graça maior da amostra. São filmes de todo o país, garimpados em cidades pequenas, cidades do interior, vilas, em subúrbios das grandes cidades, longe das grandes produções. A amostra está composta disso. E o que norteia hoje, nesta quinta amostra, a curadoria, é esse rio subterrâneo, underground, que cada vez está maior. Cada vez, não é que esteja maior, que esteja crescendo. Nós, pesquisadores e organizadores de mostras de cinema, e apaixonados por esse tipo de cinema periférico, é que estamos cada dia descobrindo mais filmes de borda. Então é a prova de que existe toda uma rede subterrânea, toda uma rede underground, que percorre o país inteiro e que são filmes invisíveis. Não são vistos, não são mostrados. Nenhum multiplex da vida vai mostrar esse filme, então a gente mostra. Sou o produtor independente de São Bernardo do Campo, e estou aqui nessa festa maravilhosa, onde foi o lançamento do meu filme, o meu 19º filme, eu tenho 20 filmes já. Eu dei o 19º completo e agora o 20º eu estou fazendo ele agora, gravando ele. E muito alegre por estar participando dessa janela, da nós, Bordeiros, o cinema de bordas, o festival cinema de bordas da minha amiga Bernadette Lira, é uma janela, um estande que expõe artistas como eu, independente, que não tem aquele lugar no cinema normal por aí. Então a Bernadette abre essa janela para a gente, expõe a gente para a mídia, e acaba acontecendo. Tem amigos meus que já estão aí com filmes no Japão, filmes em outros países, e eu estou no mesmo caminho deles assim também, contando a mesma história também. O Cabra Bode, que foi o lançamento do ano passado, quando eu lancei o Cabra Bode aqui, até hoje o pessoal curte o Cabra Bode. Então graça esse festival aqui do cinema de bordas. Uma das coisas comuns, uma linha que eu sigo, é a crítica social. Sempre estou fazendo crítica de alguma coisa, seja as injustiças, a violência, o descaso dos governantes. Então o meu filme segue assim, um estilo como aquele filme do Mazaropi, que ele fazia, sempre dava uma cutucadinha, brincando com humor, mas cutucando os governantes para que eles acordem. Eu acho assim, que o meu filme tem sempre uma linguagem popular. Fala o que o povo quer ouvir. Meu nome é Igor Simões Alonso, eu sou cineasta aqui, de Osasco, e o filme que eu estou comendo nessa amostra aqui é o Black Power Jones, que é um Black Exploration, anos 70. Mais uma luta, dá para me casar com você. Então foi o filme que a gente procurou contextualizar ele, desde figurino, maquiagem, tudo na década de 70, que é um estilo de filme que os negros faziam nos Estados Unidos nessa época. Então tem luta, tiro, romance, tem 26 minutos. A dificuldade foi contextualizar nos anos 70 sem vazar nada de objeto, roupa, arrumar carro antigo. Como era um filme que precisava ter muitos negros e de cabelo Black Power, isso foi difícil achar. E também como a gente trabalha com caridade dos atores, eles não cobram, então às vezes tinha que esperar o cara sair do trabalho para vir. Aí faltava, aí você tinha que arrumar outro de última hora. Mas a gente procurou fazer uma escola com esse filme aí e juntamos com a galera em torno de uns 6 mil reais só de aluguel e alimentação da galera. Então a gente alugou equipamento que a gente não sabia mexer de propósito para todo mundo aprender ali com a parada toda. E foi uma experiência muito bacana, a gente aprendeu bastante. Meu nome é Rubens Melo, eu estou brincando com arte e cultura desde os anos 80. Já brinquei com música, já brinquei com teatro, sou ator, sou doutor e também faço filmes de terror. Esse ano, na quinta edição do Cinema de Bordas, a gente está exibindo o filme A História de Lia. A História de Lia conta a história dessa menina que tem uma vida conturbada. Ela mora num lar violento, doentio e tal. E para ela sair dessa vibe, ela se junta com um grupo de jovens drogados. Porém, a tragédia só se desencadeia quando ela é possuída pela sua amiga invisível. A ideia do projeto é focada no trauma sexual. A História de Lia faz parte de um projeto maior que chama-se Tartula Sinfonia do Medo, que é composto por seis curtas que ao final darão longa-metragem. Eu vejo essas mostras não só no Brasil, mas também no mundo todo como um termômetro que está mostrando que existem pessoas que têm uma capacidade de criativa tão grande que não precisa de verba para poder mostrar e se comunicar através das suas imagens, das suas ideias, dos seus filmes, ou seja lá de que forma aquela que se manifeste. Eu acho total importante uma mostra como o Sinal de Bodas, que tem a Valdo Itaú Cultural, que é uma puta grife, uma produção, entendeu? Fora isso também tem cinefantasy, tem vários... Eu também, em Guarulhos, eu criei o Guarulho Fantástico, que esse ano a gente está já na terceira edição. E eu acho que isso aí é um veículo para que as pessoas possam se conhecer, trocar figurinhas, fortalecer laços, fazer parcerias em produções. Então eu acho que, além de ser também uma vitrine para o teu projeto, porque as nossas produções elas não rolam em cinema, arte, ciá e nada disso. É tudo na independência. Meu nome é Gisla Fernandes, eu faço cinema independente há uns 10 anos. No ano passado foi exibido o Necrochorume, meu curta sobre poluição ambiental e terror. Esse ano está sendo exibido o Desalmados, um filme de humor negro romântico. Trazer um pai de família respeitado, esconder um assassino incontrolável. E eu estou produzindo agora o Estripador da Rua Augusta, que acho que sai por volta de julho, agosto. É um filme com a Mônica Matos e está bem legal, assistam. Esse festival é muito importante, o Cinema de Bordas, por conta da pesquisa que eles fazem, por conta do respeito que eles têm com esse tipo de produção. É especial como as pessoas trabalham naquilo sem ganhar dinheiro, só ganhando o reconhecimento ou um material de trabalho, um produto deles, como atores, ou como diretores de arte, ou como produtores. E é muito verdadeiro porque você sente que eles acreditam na sua ideia, que eles estão ali pela sua ideia, para fazer a sua ideia se concretizar. Eu fiz três curtas, sendo que o terceiro eu estou acabando agora, que é o Estripador da Rua Augusta, que é estrelado pela Mônica Matos. E eu fiz um outro curta em parceria com o Joel Caetano, que é o cineasta de São Paulo. E eu fiz um curta lá na minha cidade, que chama Extremo Unção. Eu fiz um filme num dia, mas passou em vários festivais. E eu filmei dois longas. Eu entrei em pânico ao saber o que vocês fizeram nesta feira três, verão passar, parte dois, que foi em 2011. E eu já tenho um outro longa filmado, que chama Maldição do Sanguanel, que eu estou editando nesse momento, para lançar ano que vem, 2014. Então, digamos que eu nunca filmei tanto quanto nesses últimos anos, que foi legal. Principalmente pela facilidade que se tem hoje, né, de conseguir equipamento e principalmente pessoas. Por exemplo, desde que eu vim para São Paulo, eu conheci um monte de gente, Rubens Melo, o Joel Caetano, um monte de cineastas com quem eu fui trabalhando, fazendo parcerias e tal. E isso, para mim, é o mais legal do cinema independente hoje. Essas parcerias que se faz. Agora mesmo, enquanto eu estou sendo entrevistado, que a gente acabou de sair da Sessão do Zombio 2, do Peter Weissdorf, que foi um filme feito todo com parcerias com outros diretores também. E eu acho que hoje isso é fundamental para conseguir filmar barato e conseguir filmar rápido e principalmente distribuir os filmes. É necessário hoje se fazer esse tipo de parceria, de associação, de cooperativa, como o Beto, eu gosto de falar, mas eu acho que é fundamental isso, um ajuda o outro. Hoje você tem um apoio importante que é o Sites de Crowdfunding, né, eu inclusive consegui ganhar alguns recursos por aí, que é aquele Sites que você coloca o seu projeto e quem quer apoiar, dar dinheiro e tal, não é iniciativa privada, é o próprio fã apoiando, que eu acho fundamental isso, mas é uma coisa que você não pode fazer sempre, né, você não pode ficar pedindo sempre dinheiro para os fãs, né, então você faz uma vez a cada cinco anos isso. Então, se não tem isso, você acaba tendo que se associar com outras pessoas para fazer filme, não adianta, é muito... por um lado está mais fácil para fazer, o equipamento está à mão e tal, mas você tem outros custos, que é custos de produção principalmente, se você quer pagar atores, esse tipo de coisa. E quando você trabalha com eventos especiais, tem esse problema que você tem que pagar material e coisa, então fazer filme está fácil, mas se você quer se profissionalizar, fazer filmes melhores, está caro também. Então é isso, você precisa sempre fazer essas parcerias com pessoas. Hoje o negócio é esquecer a individualidade, meu, e cada um ajudar o outro, eu acho que é por aí, só assim hoje para produzir, meu. Nas minhas produções eu tento sempre, cada filme, fazer uma coisa diferente, assim, apesar de, claro, vai ter minha estética, vai ter meu jeito de contar a história e tal, mas eu tento usar temas diferentes, assim. Eu trabalho um pouco mais com psicológico, até porque fica mais fácil você trabalhar com psicológico com uma equipe pequena, se tem às vezes um ator só, você consegue fazer um filme. O encontro, ele tem dois atores, sou eu, mas um cara que faz uma ponta lá. Então, trabalhar com psicológico facilita mais, num filme de baixo orçamento, num lugar só, normalmente meus filmes são feitos no meu apartamento, então acho que isso aí facilita, acho que o ponto comum seria isso aí que meio que você queresse. Eu trabalhei com um monte de produtor dependente aí, o Rodrigo Aragão, fiz a Noite Chupa Cabras no Mar Negro, trabalho como assistente de direção no Mar Negro, estou fazendo finalização também. Trabalhei com o Peter Baistorf na Noite Chupa Cabras, foi uma experiência ótima. Já trabalhei com o Felipe Guerra também, nós fizemos um curta juntos aí, colaborativo, dirigindo juntos. Trabalhei com o Gabriel Carneiro, com o Sandro Debiage, uma galera que está produzindo aí. Trabalhei com o cara até da Amazônia, que é o cara que faz o rocky. Então, cara, acho que é legal isso, assim, vem crescendo essa colaboração entre a galera, assim, e assim, o que eu puder aproveitar para participar de filmes dos outros, me chame para fazer filme, por favor, né, eu não cobro, mas também, entendeu, acho do caralho, assim, participo de qualquer produção que me chamasse, eu gostar do roteiro, então, é isso, cara, vamos se juntar mesmo para fazer produções, isso que vai fazer o negócio se fortalecer. Hoje eu costumo dizer também que o que importa é o cara ter criatividade e saber usar equipamento, porque qualquer um pode pegar uma câmera aí, dessa que vocês estão usando para gravar aqui, fazer um filme, o importante é ver se esse filme tem alguma coisa relevante, entendeu, se ele é um filme interessante, criativo e tal, isso que vai editar mais, não o equipamento, eu acho que o equipamento hoje em dia já virou uma coisa acessível para todo mundo. Eu acho que quem quer produzir filme, cara, vai lá, faça, você não vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ter uma puta satisfação de você ver seu filme no cinema ali passando, ou num bar, ou na sua casa mesmo, mostrando para seus amigos e tal, essa é a coisa mais legal que tem, cara, de poder mostrar o filme, assim, e acho que é isso. O que tem aumentado muito é um senso de comunidade, de produção alternativa, mais festivais, então a gente tem visto mais coisas, mas como não se tinha registro antes do quanto que as pessoas trabalhavam com cinema amador em casa, por exemplo, não tem como saber se a produção cresceu, mas o acesso à produção cresceu. Esse tipo de festival é a vitrine para que os jovens cineastas tenham a oportunidade de divulgar seus trabalhos, poder adquirir novos recursos para poder fazer outros filmes e tal. O problema é exatamente esse, como eles não conseguem acesso ao circuito normal, comercial, chegar a um shopping, por exemplo, as pessoas acabam não sabendo da existência deles. Então, quando com a Rio Festival, é a partir da divulgação de sites independentes ou projetos como o do Itaú, que traz a oportunidade de as pessoas virem. Olha, eu acho que é um arejamento muito grande nessa área do cinema, que é uma área que ela tende a ser muito doentia, né? Então, quando areja, a doença vai um pouco embora. Então, e aqui você tem tudo que é tipo de filme, que são movidos pelo desejo, tanto os bons como os péssimos, tem de tudo aqui, mas são pessoas que são movidas pelo desejo, não são? Não querem ganhar dinheiro, não são oportunistas, não. Querem se vincular à imagem, à ideia da imagem, às vezes de uma maneira bem ingênua, digamos, reencenando clichês, né? E, às vezes, também encontrando o caminho da originalidade, enfim, de uma trilha nova, não é? Então, isso daí traz algo de muito positivo, no meu entender, para o cinema. É muito bom isso, você ter essa possibilidade de mostrar coisas que não são as coisas esperadas, que não são as coisas programadas, digamos, por um sistema em que o cinema hoje, ele próprio é marginal, ele próprio é uma borda, né? Quer dizer, ele é programado muito mais pela televisão, ou pela publicidade, ou até agora pelo Facebook, se você quiser, ou internet, não vou dizer Facebook, mas YouTube e tal. Então, é muito bom isso, acho perfeito. Só favor, gosto, venho todo ano e tal. Obrigado. Aplausos.